Um policial, o policial tava passando na rua e tinha uma mulher apanhando do marido, do namorado dela, marido, companheiro, amancebado, né? Rapaz, o caba tava pra matar a mulher, quebrando os dentes dela, ó. Aí o policial disse, ei rapaz, o que é isso? Salvou a mulher, arrancou a mulher dos braços do namorado dela, do macho dela, e levou ele preso pra delegacia. Agora, a história é o seguinte, a mulher foi junto com o policial e com o namorado dela. Você acredita que quando chegou lá, a mulher que tava apanhando do namorado, sabe o que ela fez? Partiu pra cima do policial. Ora, como é que você vai prender meu homem? Você é louco, é? Apanhando no meio da rua, o policial salva ela de uma taca, aí ele anuncia que o caba tá preso, a mulher foi pra cima bater no policial. Rapaz, eu vou te dizer o que que o caboclo tem pra essa mulher tá apaixonada, viu? Conta aí pra gente, vamos contar essa história aí direto de Pedro II. Cadê o nosso repórter aí? É o Vitor Candeira. Que história louca é essa, rapaz? Um policial civil de Pedro II, identificado por MR de O, sofreu agressão e ameaça de morte, após tirar uma mulher que estava sendo agredida das garras de um homem agressor. De acordo com informações, o fato aconteceu durante a apresentação de quadrilhas juninas, que acontecia na Praça da Bonele, no centro da cidade do município. Segundo informações, o policial civil conta que estava na praça, quando à primeira vista viu uma mulher que foi puxada à força e conseguiu, em primeiro momento, se desvencilhar da primeira tentativa de agressão. Minutos depois, o policial mais uma vez visualizou a mulher sendo puxada de forma agressiva e dessa vez recebendo um golpe conhecido como mata-leão. Vendo a situação, o policial agiu, imobilizando o agressor e soltando a vítima, que logo em seguida, ao ser imobilizado, ele se identificou com um policial civil. Mas o homem, que tinha agredido a mulher, não deixou barato. Começou a xingá-lo, o policial, mesmo se identificando como um agente público, o homem não parou por aí, começou a ameaçá-lo de morte. Quando, em seguida, acabou sendo contido pelo policial com a ajuda de outros seguranças que trabalhavam ali na Praça da Bonebe. Minutos depois, a vítima, que era a mulher que tinha sido agredida minutos antes, chegou na delegacia com mais duas colegas. Ela, supostamente embriagada, precisou ser contida por uma amiga, que não conseguiu. Ela bateu ali na porta da delegacia, que era um portão ali, tentando arrombá-lo adentro e conseguindo entrar, não parou por aí. Ela deu uma pancada na testa do agente público com o aparelho celular que estava na sua mão e ainda mordeu o braço do agente, que, infelizmente, precisou usar da força para imobilizar a mulher por causa da agressão, algemando-a, ficando ali para os procedimentos legais na delegacia de Polícia Civil.